Fala School Lovers, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas, criador do canal School Lovers e hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho. Eu tenho uma plantinha aqui para plantar hoje. Vou plantar aqui nesse vasinho, um vaso grande, ela vai ter bastante espaço para desenvolver. E como essa planta que eu vou trazer aqui hoje, ela se desenvolve em formatos de arbusto, ela vai criando um arbusto, então ela precisa de um vaso que suporte isso e que não vá daqui para frente, quando ela tiver já maior e mais adulta, não caia, não fique bem insunada, então eu escolhi um vaso um pouco maior, até porque a minha plantinha não é uma plantinha pequena, não é uma muda, já é uma planta adulta, já tirei vários filhotinhos dela, várias mudinhas, é muito fácil. De quem que eu tô falando? Eu tô falando do Ionium Sim Sim. Vou pegar aqui para vocês, essa é uma roseta que eu tenho, e eu tenho esse daqui. Olha gente, como já estão adultos, já tá bem desenvolvido, já tem muita rosetinha nova, aqui em cima já tá saindo outras, tem essas maiores aqui, o caule já está ficando lenhoso, ó, tá vendo? Então eu acho que eu vou conseguir plantar elas aqui e vai ficar lindo demais, eu vou plantar todas aqui. Então como vocês já sabem, já deixa o like, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, bora que plantar! Já está impermeabilizado meu vaso, e agora eu vou colocar um substrato. Bom pessoal, o Ionium, ele é uma plantinha nativa das ilhas Canário, tá? Ele é basicamente nativo de outras ilhas também, ela cresce formando esses arbustos e na ponta do arbustinho, ó, as rosetinhas e as folhinhas são ciliadas. É uma característica dos Ioniums, na verdade, ela ter esse formato característico de roseta e também os cílios nas folhas. Vamos encher bem aqui... Como eu mostrei, as minhas plantas, elas já estão grandes, né? Elas são plantas adultas, ó, tem muita, muita raiz já. Só vou acomodar elas aqui, sem apertar, né? Não vou tirar as rosetinhas, vou deixar as rosetinhas, quero preservar, eu quero que ela fique esse arbustinho. Que eu acho que é o que dá o charme nela. E essa daqui também, que eu só vou colocar um espaço aqui. Pra quem ainda não viu, mas vai mudinha dessa, Ionium, no nosso sorteio. Então, se você, por acaso, não tem essa plantinha e quer ter, vai lá, assiste o vídeo do sorteio pra participar. Vai que você tem sorte de ganhar um Ionium desse e colocar na sua coleção. Ó, estão plantadas, agora eu vou colocar as minhas pedrinhas. Então, então... Lego ton para colocar no cupê. Marяхu. Vamos lá! Osager. Agora um pouco mais de perto aqui para a gente conseguir ver, esse é o Ionium Cincy, para quem ainda não conhece. Bem bonitinho, fica bem perto, como ele tem os cílios na folha, consegue enxergar? E olha como ele sai brotinho, sai entre as folhas e já vai saindo novos brotinhos. Ele está com essas manchinhas aqui, porque eu tratei coxonilho e também ficou assim, não sei o que aconteceu. E assim ficou meu vasinho, bem cheio, provavelmente mais para frente eu vou ter que arrancar essas mudinhas ou vou deixar crescer e virar um arbusto, ainda vou ver. Não decidi ainda. Então queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu Ionium Cincy, o vasinho ficou assim, é um vaso grande, eu quero que ele cresça e se desenvolva muito aqui e vire um arbusto bem grande. É uma muda grande já, uma muda adulta, já soltou muito filhotinho, já tirei várias mudinhas dele. Então se você gostou do Ionium, gostou de conhecer, deixe o seu like, isso vai ajudar muito o canal. Se você chegou aqui e não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e comenta aqui embaixo o que você achou desse queridão aqui ó, Ionium Cincy. Se ainda não me segue no Instagram, vai lá, canal Suco Lovers. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você ir direto lá no nosso Instagram também. E até o próximo vídeo, Suco Lovers!